Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Defendei-nos no combate. Boa noite, família Canção Nova. Vamos ficar em pé. São Miguel Arcanjo, roguem por nós nessa noite. São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. 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 Pra podermos vencer Toda a força do mal. E trazer a vitória na palma da mão. Para glorificar-vos o Senhor Jesus. Venha nos ajudar. Venha nos ajudar no combate final. São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. Com os anjos arcanjo. Com os anjos arcanjos e os querubins. São Miguel Arcanjo. Vem a chefe de dor da milícia do céu. Com o padeira. Com o padeira. Com o padeira favor da igreja de Deus. Travaremos batalha espiritual São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate 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 De São Miguel Arcanjo Defendei-nos do combate Amém! Boa noite povo de Deus, é uma alegria muito grande Estar com você aqui nessa noite Uma noite diferente, uma noite de oração, de batalha Vamos rezar juntos nessa noite com São Miguel Arcanjo Vamos louvar a Deus E você, se você abrir o coração nessa noite Deus vai realizar maravilhas na sua vida, amém? Eu quero que você já aplauda essa banda maravilhosa que está comigo Ministério de Música Canção Nova Deus abençoe meus irmãos que estão aqui Deus abençoe a equipe técnica que está aqui A nossa TV Canção Nova Toda a nossa transmissão Pode aplaudir com mais força ainda Eu gosto sempre de agradecer Porque sem eles a gente não é nada, né? Desde a pessoa que vai maquiar você, que arruma seu cabelo Enfim, toda uma equipe graças a Deus Para evangelizar, né? Que Deus abençoe a cada um de nós Levanta seu braço junto comigo Essa noite também é de louvor Vamos louvar na presença do Senhor Vamos cantar, vamos dançar Porque Ele merece, né? Você ama Deus ou não ama? Amo! Então vamos cantar pra Ele Balança seu braço lá em cima Se eu levantar os braços e o coração E cantar na presença do Senhor Eu louvarei teu nome, grande nome santo Me encherá de gozo e de louvor Se eu levantar, se eu levantar os braços e o coração E cantar na presença do Senhor Eu louvarei teu nome, grande nome santo Me encherá de gozo e de louvor Minha alma suspira por vós espero Espírito de Deus que vem, eu quero Vem sofrer todo o meu ser, me leva pra Deus Assim eu vou, vou cantar na presença do Senhor Assim eu vou, vou cantar na presença do Senhor Vou louvar, louvar o meu Deus Assim eu vou, vou cantar na presença do Senhor Vou, vou louvar, louvar o meu Deus Assim eu vou, vou cantar na presença do Senhor Vou, vou louvar, louvar o meu Deus Assim eu vou, vou cantar na presença do Senhor Vou, 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 vou cantar na presença do Senhor Assim eu vou, vou cantar na presença do Senhor Vou, 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 vou louvar, louvar o meu Deus Assim eu vou, vou cantar na presença do Senhor Vou, vou, vou louvar, louvar o meu Deus Louvar o meu Deus Se eu vou, vou cantar na presença do Senhor Louvar o meu Deus Se eu vou, vou cantar na presença do Senhor Louvar o meu Deus Vem de mansinho Você pode continuar louvando ao Senhor Braço lá em cima Isso Qual o motivo hoje do seu louvor? Que venha o seu coração nessa noite Pra dizer obrigada, meu Deus Eu agradeço muito a Deus Por você que está aqui nesse acampamento Você que está em casa Pela graça de Deus que atinge o seu coração Pela visita de Deus na sua vida Pela presença dEle, a ação dEle Que vai muito além da música Muito além dos instrumentos Eu louvo a Deus porque é Ele quem age Nas nossas vidas Obrigada, Senhor Obrigada por essa noite maravilhosa Obrigada, Jesus, pela vida de cada um de nós Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de nós Bendito seja Nós te louvamos e te bendizemos Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso Obrigada, Senhor Nós te louvamos Te bendizemos Te adoramos E te glorificamos Amém Quando eu canto essa música Eu pergunto assim Você diz muitos sims pra Deus Ou você diz muitas vezes não pra Deus Eu aprendi que quando a gente vai se convertendo, não é? A gente vai caminhando um pouquinho mais A gente vai sendo mais dó Tem hora que a gente fica rebelde Mas na maioria das vezes a gente aprende A dizer sim pra Deus Diz Diz você na sua vida Mais sims do que não pra Deus Viu? Diga aí pra pessoa que está do seu lado Diga mais sim pra Deus Você não vai se arrepender Vamos cantar? Vamos lá? Vamos cantar Eu não buscava a ti Muitos caminhos sempre valiam mais Tanto lutei com o teu amor Este amor que não findou Desde sempre me amou Mas agora eu sinto que Não dá mais pra negar O amor do Senhor Vem conquistar meu coração O teu amor Me envolve Não consigo mais dizer Não consigo dizer não O teu amor Me envolve Não consigo mais dizer Não consigo dizer não Tanto lutei com o teu amor Este amor que não findou Desde sempre me amou Desde sempre me amou Mas agora eu sinto que Não dá mais pra negar O amor do Senhor Vem conquistar meu coração O teu amor Me envolve Não consigo mais dizer Não consigo dizer não O teu amor Me envolve Não consigo mais dizer Não consigo dizer não Não consigo mais dizer Não consigo dizer não Canta comigo Não consigo Não consigo mais dizer Não consigo dizer Não consigo mais dizer Não consigo mais dizer Não consigo dizer Mais uma vez, não consigo Não consigo mais dizer Não consigo dizer Amém É isso mesmo Já que você não consegue dizer não É sinal que você já tomou uma decisão na sua vida Quantas vezes você decidiu seguir o caminho de Deus? Uma, duas, três, quatro Hoje eu decidi seguir a Deus É uma escolha de todos os dias Ela precisa ser para sempre Porque tem dia que a gente acorda, não é verdade? Não querendo levantar da cama, não querendo trabalhar A gente entra no desespero, a gente fica triste A gente acaba se desesperando, perdendo a fé Por isso todos os dias eu preciso tomar uma decisão Eu quero servir a Deus e eu decido ser uma pessoa melhor Levanta seu braço, diga comigo Hoje eu decido ser uma pessoa melhor Eu decido ser de Deus Porque eu decidi mudar a minha vida Nas palmas Eu decidi mudar de vida Vou seguir os passos do Senhor Eu decidi, eu decidi mudar de vida Vou seguir os passos do Senhor Vou ser doce ou o Espírito Entregar em suas mãos Vou mudar a minha direção E saber que Ele é melhor Vou ser doce ou o Espírito E entregar em suas mãos Vou mudar a minha direção E saber que Ele é melhor Pois eu decidi, eu decidi mudar de vida Vou seguir os passos do Senhor Eu decidi, eu decidi mudar de vida Vou andar nos seus caminhos E não vou voltar atrás Vou dizer que o meu destino É o Senhor quem mesmo faz Pois eu decidi, eu decidi mudar de vida Vou dizer que o meu destino É o Senhor quem mesmo faz Pois eu decidi, eu decidi mudar de vida Vou seguir os passos do Senhor Eu decidi, eu decidi mudar de vida Vou seguir os passos do Senhor Vamos cantar isso juntos Eu decidi, eu decidi mudar de vida Vamos lá Vamos lá Balançando o seu corpo Vamos cantar isso juntos Vamos cantar isso juntos Eu decidi mudar de vida Eu decidi mudar de vida Vou seguir os passos do Senhor Eu decidi, eu decidi mudar de vida Vou seguir os passos do Senhor Eu decidi, eu decidi mudar de vida Eu decidi, eu decidi mudar de vida Vou seguir os passos do Senhor Eu decidi, eu decidi Amém Que essa sua decisão seja diária E seja fiel a cada dia Fidelidade é isso, viu gente Todo dia um pouquinho E todo dia Deus pede pra gente Um pouquinho mais E quem ajuda nessa mudança Sabe quem é? Quem ajuda a gente a mudar de vida? Quem é? Quem é? É o Espírito Santo Ele já mudou a sua vida? Ele já remodelou você alguma vez? Já renovou você? A mim também A cada dia Por isso que eu tenho que rezar Vim de Espírito Santo Todos os dias Vem mudar o meu ser Vem renovar o meu viver Todos os dias O meu pensar O meu falar O meu sentir O meu agir E hoje Eu quero pedir que o Espírito Santo também Mude a sua vida Todo o meu ser É o nome dessa música Vamos cantar Música Música Mativação especial Fabinho Vamos aplaudir Música Música Quem mudará o meu ser Todo o meu ser Soprará a vida em mim E em meu coração Habitante será Viverei em ti Eu novo serei Quem mudará o meu ser Todo o meu ser Soprará a vida em mim E em meu coração Habitante será Viverei em ti Eu novo serei Vem dar sentido Ao meu viver Vem dar a força Que eu preciso ter Oh Espírito Vem aqui Vem Espírito Vem e fica dentro em mim Vem e fica dentro em mim ASMR Ph brains Vem poverty Vem Grey Sim Dependent será Vem Happy Tuve Vem Ere Vem Ser мор També Vem dar sentido ao meu viver Vem dar a força que eu preciso ter Oh, Espírito Vem aqui Vem Espírito, vem e fica dentro em mim Vem Espírito, vem e fica dentro em mim Levanta seu braço junto comigo e peça Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovarei o espaço da terra Oremos, oh Deus Que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso É o Espírito Santo Que é o seu companheiro De mudança de vida Não despreze a companhia Do Espírito Santo Essa oração é tão antiga Na nossa igreja Mas pra mim Eu a rezo todos os dias E ela sempre me renova Ela tem efeito dentro de mim Reze também Se você não decorou Reze pelo menos Com um suspiro Vem Espírito Santo de Deus Que o Espírito Santo Seja o seu companheiro Do dia a dia Assim como São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Defendem-nos No combate Vamos rezar com São Miguel Vamos pedir a presença dele No meio de nós Vamos pedir que ele combata conosco Nessa noite Do céu descerá O meu protetor Com a espada na mão Enviado do Senhor O mal fugirá Do meu protetor Comandante dos anjos Enviado do Senhor Nada temerei O mal enfrentarei Pois seguro estou No meu guardião Guardião do paraíso Poderoso protetor Príncipe dos anjos Nosso guia e defensor São Miguel Livrai-nos do mal Guardião do paraíso Poderoso protetor Príncipe dos anjos Nosso guia e defensor São Miguel Livrai-nos do mal São Miguel São Miguel São Miguel São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate São Miguel São Miguel Livrai-nos do mal Guardião do paraíso Poderoso protetor Príncipe dos anjos Nosso guia e defensor São Miguel Livrai-nos do mal Canta isso Guardião do paraíso Guardião do paraíso Poderoso protetor Príncipe dos anjos Nosso guia e defensor São Miguel São Miguel Livrai-nos do mal Príncipe dos anjos Príncipe dos anjos Nosso guia e defensor São Miguel Livrai-nos do mal São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Defendei-nos do combate São Miguel Arcanjo Defendei-nos do combate São Miguel Arcanjo Defendei-nos do combate São Miguel Livrai-nos do mal São Miguel Arcanjo Defendei-nos do combate São Miguel Arcanjo Defendei-nos do combate São Miguel Arcanjo Defendei-nos do combate São Miguel, livrai-nos do mal Guardião do paraíso, poderoso protetor Príncipe dos anjos, nosso guia e defensor São Miguel, livrai-nos do mal Guardião do paraíso, poderoso protetor Príncipe dos anjos, nosso guia e defensor São Miguel, livrai-nos do mal Quero ouvir você cantando, guardião do paraíso, juntos Guardião do paraíso, poderoso protetor Príncipe dos anjos, nosso guia e defensor São Miguel, livrai-nos do mal Mais uma vez, bem forte, solta a voz Guardião do paraíso, poderoso protetor Príncipe dos anjos, nosso guia e defensor São Miguel, livrai-nos do mal São Miguel, arcanjo, defende-nos do combate São Miguel, arcanjo, defendei-nos do combate São Miguel, arcanjo, defendei-nos do combate São Miguel, livrai-nos do mal São Miguel, arcanjo, defendei-nos do combate São Miguel, Arcanjo, defendei-nos no combate São Miguel, Arcanjo, defendei-nos no combate São Miguel, livrai-nos do mal Guardião do paraíso, poderoso protetor Príncipe dos anjos, nosso guia e defensor São Miguel, livrai-nos do mal Guardião do paraíso, poderoso protetor Príncipe dos anjos, nosso guia e defensor São Miguel, livrai-nos do mal Levanta seu braço lá em cima Vai pedir na intercessão de São Miguel sobre a sua vida Vá pedindo a presença dEle no meio de nós Quem como Deus? Ninguém como Deus Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus Vá pedindo a Ele que possa habitar na sua casa, na sua vida Vá pedindo a sua presença Nós te pedimos sua intercessão São Miguel, Arcanjo, nessa noite Nós pedimos vem derrubar as muralhas Vem derrubar as barreiras, os gigantes Vem acalmar as tempestades São Miguel, Arcanjo Aquele que disse Quem como Deus? Ninguém como Deus Quem como Deus? Ninguém como Deus Pode ser mais forte ainda Quem como Deus? Ninguém como Deus Vamos cantar isso? Levanta seu braço direito comigo Vamos pedir a Ele Já entrando em oração Que Ele lute conosco nessa noite Quem como Deus? Diante dEle os joelhos se dobram Quem como Deus? Diante dEle as muralhas desabam Quem como Deus? Quem como Deus? Ele pode tudo realizar Deus agindo Quem impedirá? Dele é o poder A honra e a glória A Ele adoração Pelo século sem fim Dele é o poder A honra e a glória A Ele adoração Pelo século sem fim Quem como Deus? Quem como Deus? Diante dEle o gigante Vem ao chão Quem como Deus? Diante dEle a tempestade se cala Quem como Deus? Quem como Deus? Sua glória todo lhe o contemplará E o Seu reino não se findará Ele é o poder A honra e a glória A Ele adoração Pelo século sem fim Dele é o poder A honra e a glória A Ele adoração Pelo século sem fim Quem como Deus? Quem como Deus? Isso, solta a sua voz Canta junto Quem como Deus? 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 Quem como Deus Quero ouvir você cantando, quem como Deus Quem como Deus Isso, canta Quem como Deus Mais forte Quem como Deus Quem como Deus Eu quero chamar aqui a presença do Padre Anderson Marçal Vamos aplaudir meu irmão de comunidade, Padre Que também aceitou o convite de vir rezar conosco essa noite Obrigada, viu Padre Muito obrigada pela sua presença aqui Eu que agradeço o convite, Rogério Nós vamos batalhar hoje com São Miguel Arcanjo Vamos acreditar Que Ele sim Ele tem uma presença ativa em nossas vidas Quando nós o convidamos Ele vem Ele vem estar conosco Canta mais uma vez Quem como Deus Quem como Deus Isso, quem como Deus Quem como Deus Quem como Deus Quem como Deus E vai repetindo isso, vai repetindo, continua Pensa na sua família e clama isso Os seus problemas hoje, proclama isso Vem como Deus, na educação dos seus filhos Vem como Deus, na sua situação financeira Vem como Deus, nos problemas que você tem em casa Vem como Deus, continua, reza Vem como Deus Vem como Deus Baixinho, vocês Põe mão no seu coração E confirma isso pra você É o nome de Miguel É a missão de Miguel Quem como Deus E todos nós somos convidados a proclamar essa verdade Os anjos têm uma missão como nós temos visto nesse acampamento Servirem a cada um de nós Porque nós somos filhos amados deste Deus E quando ele, Miguel Com essa missão de proclamar De jogar fora todos os espíritos impuros Que andam pelo mundo para perderem as almas A missão dele é essa Quem como Deus Meu irmão, minha irmã Você que está aqui no rincão do meu Senhor Você que está em casa Você pode estar no hospital Eu não sei onde você se encontra agora Mas se una a nós neste momento E vá proclamando essa verdade Proclame a verdade A vitória de Jesus na sua vida Enquanto você se sente derrotado Se levante Erga os seus braços para o alto E se você já ora no Espírito Vá soltando a sua voz agora no Espírito Levantando um clamor aos céus Um clamor de libertação Quando os anjos impuros Quando os espíritos malignos Ouvem um filho de Deus proclamar Quem como Deus Eles não resistem Então vá consagrando-se Vá consagrando a sua vida Vá consagrando a sua história Consagrando a sua família Consagrando a sua casa Solta a sua voz agora Num grande clamor aos céus Se te ajuda a erguer os braços Ergue os braços E junto com o minicério de música Vá cantando um canto de libertação São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo está Guerreando o bom Guerreando ao nosso favor Ele, o príncipe da milícia celeste Ele, aquele Está continuamente Está continuamente em adoração a Deus Aquele que foi incumbido ao ser pelo Senhor De proteger os seus filhos Ergue agora um clamor aos céus São Miguel está visitando aqueles que se encontram aprisionados São Miguel está enviando os seus anjos Há muitas prisões Há muitas prisões Mas não são só prisões Onde existem pessoas pagando por um crime São prisões que se encontram dentro de casa Dentro de uma família No seio de uma família São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo e os seus anjos Nessa noite Eles vão atrás dessas almas Aprisionadas E nós te pedimos isso São Miguel Arcanjo Que nessa noite O Senhor defenda aqueles que são inocentes Inocentes Aqueles que caíram nas armadilhas do mal Que caíram no desespero Que se enveredaram pela bebida Pela droga Aqueles que se encontram aprisionados Nos seus afetos Aqueles que se encontram aprisionados Na sua vida Nas suas escolhas de vida São Miguel Arcanjo Junto com os seus anjos Nós te pedimos Vá atrás dessas almas aprisionadas Se você conhece uma alma aprisionada Entregue a São Miguel nessa noite Peça a ele hoje Por essa alma Diga o nome dela Se você sabe até o endereço dela Fale Vamos clamar ao Deus Que ele liberte muitas pessoas de prisões São Miguel Destrua as correntes que prendem os filhos de Deus Abra as cadeias que estão prendendo os filhos de Deus Numa vida velha Numa vida de pecado São Miguel São Miguel Nós invocamos a tua presença neste lugar Nós pedimos a tua presença agora Nas casas Nas famílias São Miguel Nós pedimos agora Combate Combate por nós São Miguel E como filhos de Deus Que aqui estamos Façamos um ato de renúncia De toda a nossa ligação Com os espíritos impuros Com os espíritos impuros Até se você quiser repete Eu renuncio Eu renuncio Em nome de Jesus Em nome de Jesus Neste dia Neste dia Neste dia As consagrações A tudo aquilo que fizeram contra mim A tudo aquilo que fizeram contra mim Que caia por terra agora Que caia por terra agora Tudo aquilo Tudo aquilo Que não pertence a Jesus Que não pertence a Jesus Eu renuncio Eu renuncio E proclamo E proclamo A vitória do Senhor A vitória do Senhor Na minha vida Na minha vida Na vida da minha família Na vida da minha família Na vida da minha casa Na vida da minha casa Eu proclamo Eu proclamo Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Por isso E por isso Eu hoje professo Eu hoje professo Eu não sou deste mundo Eu não sou deste mundo Eu sou do céu Eu sou do céu E é pra lá que eu quero caminhar E é pra lá que eu quero caminhar E se Satanás E se Satanás Queria me prender Queria me prender Neste dia Neste dia Com São Miguel Arcanjo Com São Miguel Arcanjo Eu proclamo a derrota De Satanás Eu proclamo a derrota De Satanás Quem como Deus Quem como Deus Quem como Deus Ninguém como Deus Vem 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 como Deus Pode ser mais forte ainda Vem como Deus Vem como Deus Só vocês cantando as vozes Vem como Deus Isso, mais forte Vem como Deus Vem como Deus Vem como Deus E cantando dessa forma Nós estamos proclamando o Senhorio de Jesus Sobre este lugar Sobre as nossas vidas Nós estamos professando a nossa fé Nós estamos como São Miguel Arcanjo Diante do trono de Deus Dizendo que ninguém é maior do que Ele E que Ele pode tudo Ele é capaz de tudo Que o Senhor é vitorioso Que nada é impossível a Ele Que o Senhor alcança e atinge onde nós nem imaginamos Imaginamos que Ele é capaz de mudar uma situação do dia para a noite De um minuto para o outro De um minuto para o outro Nós estamos proclamando que nós acreditamos no poder de Deus São Miguel Arcanjo Na sua história Ele sempre apareceu em momentos de grande batalha Ele sempre manifestou a sua presença quando o povo de Deus precisava de um grande auxílio E eu creio E eu creio que esse momento é o momento em que nosso país vive Pelo qual nós passamos Esse é o momento de clamarmos uma ajuda do alto A ajuda de São Miguel Arcanjo Convido você mais uma vez A levantar os seus braços A soltar a sua voz no Espírito Como um grande intercessor Que São Miguel venha Sobre o nosso país Sobre as nossas famílias ameaçadas Sobre as situações que vivemos e nas quais nos encontramos Que São Miguel hoje Rogue por nós Que Ele combata por nós Combatemos no Espírito, meus irmãos Combatamos Orando no Espírito Ergue a sua mão lá no alto e solta a sua voz no Espírito É o combate espiritual Solta a sua voz Canta no Espírito Ora no Espírito Pode ser mais alto Aumenta o volume Não desanima não Batalha no Espírito Ergue a sua voz Canta Canta no Espírito Canta no Espírito Hoje eu vou rezando São Miguel Visita a região norte do nosso país Continua rezando Os estados da região norte As cidades da região norte Liberta São Miguel Arcanjo Pelo poder que te foi dado A região norte do nosso país São Miguel São Miguel Nós consagramos A região norte Combate São Miguel Arcanjo Na região nordeste do nosso país Vai rezando Continua rezando no Espírito Combate São Miguel Em todos os estados da região nordeste Em todas as cidades da região nordeste São Miguel Combate na região centro-oeste Lá está a capital federal São Miguel Combate São Miguel Em todas as cidades Em todos os estados Da região centro-oeste São Miguel Nós consagramos A região nordeste A região centro-oeste E proclamamos a tua vitória A vitória de Deus Nessas regiões São Miguel Combate na região sul Do nosso país As cidades Os estados Da região sul E vence São Miguel Na região sul São Miguel São Miguel Nós clamamos Agora também Invocamos O teu poder Na região sudeste Essa que aqui estamos São Miguel E daqui São Miguel E aqui em São Miguel Visita Cada estado Da região sudeste Cada cidade Da região sudeste E proclamamos E proclamamos a vitória de Jesus De desonestidade De desonestidade De corrupção De desigualdades Nós proclamamos Jesus é o Senhor Do nosso país Se coloque em combate E ora no Espírito Pelo Brasil Pelo Brasil O nosso amado Brasil É terra de Santa Cruz É terra de Santa Cruz Ore no Espírito É terra de Santa Cruz É terra de Santa Cruz Nós podemos pesar Pelo mundo Para perder as almas Amém Passamos agora Um ato de entrega A São Miguel Um ato de consagração Rezemos juntos aqui Em presença Da adorável Santíssima Trindade Da Virgem Maria E de toda a corte celeste Eu Hoje entregar Toda a minha família A São Miguel Arcanjo Para alistá-los Na milícia celeste Recebei-os Sob a vossa especial proteção Defendei-os Contra os ataques Do inimigo Preservai-os De todo o mal Particularmente De ofender a Deus Dignai-vos Grande São Miguel Arcanjo Reunir todos os membros De minha família E conduzi-los Ao céu Amém Pensa num membro Da tua casa Da tua família E essa bênção agora Chegue Lá também Traga a sua mente Esses membros Essas pessoas E peça que a graça Que você recebeu Neste momento Chegue lá também O Senhor esteja Convosco Ele está no meio De nós Sobre vós Sobre as vossas lutas Sobre a vossa família A bênção do Deus A bênção do Deus Todo poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Vamos aplaudir ao Senhor Obrigado Padre Anderson Obrigada Obrigada Dá um abraço Na pessoa Que está do seu lado Diz Tenha força Meu irmão Tenha coragem São Miguel Está combatendo Com você Diga pra ela Quem como Deus Ninguém como Deus Ninguém como Deus Ninguém como Deus Isso Essa música Que eu vou cantar Agora Ela é nova É lançamento Pela primeira vez Eu vou cantar Essa música Num show E ela é especialmente Pra você Viu Só pra você Com carinho Presença Soberana Onde se dobram Os joelhos Onde se voltam Para o altar Existe um Deus Tão grande e belo Poderoso Com nos Pra estar Sua presença É soberana E o seu amor Nos surpreende Como é tão grande Tão pequeno Rocha santa Rocha amada Glória a Deus Glória a Cristo Glória a Cristo Que é Deus Glória a Deus Santo é Cristo Glória a Cristo Santo de Deus Glória a Deus Glória a Cristo Glória a Cristo Que é Deus Glória a Deus Santo é Cristo Glória a Cristo Santo de Deus Onde prestamos reverência Onde expressamos nosso amor E levantamos nossos braços E doamos um só louvor No santuário habita a luz E desejamos sempre assim É o que suspira nossa alma Oxe a santa, oxe a amada Glória a Deus, glória a Cristo Glória a Cristo, que é Deus Glória a Deus, Santo é Cristo Glória a Cristo, Santo de Deus Glória a Deus, glória a Cristo Glória a Cristo, que é Deus Glória a Deus, Santo é Cristo Glória a Cristo, Santo de Deus Levanta seu braço, louva a Deus nessa noite Ele merece o nosso louvor, nossa adoração Glória a Deus Glória a Deus, glória a Cristo Glória a Deus, Santo é Cristo Glória a Cristo, Santo de Deus Glória a Deus, glória a Cristo Glória a Cristo, que é Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, Santo de Deus Glória a Deus, glória a Cristo, glória a Cristo que é Deus Glória a Deus, santo é Cristo, glória a Cristo, santo de Deus Glória a Deus, glória a Cristo, glória a Cristo que é Deus Glória a Deus, Santo é Cristo, glória a Cristo, são as palmas Glória a Deus, glória a Cristo, glória a Cristo, que é Deus Glória a Deus, Santo é Cristo, glória a Cristo, são as palmas Glória a Deus, glória a Cristo, glória a Cristo que é Deus Glória a Deus, santo é Cristo, glória a Cristo, santo de Deus Mateus Deus está aqui ou não está? Deus está aqui Deus está aqui Deus está aqui Solta a sua voz Canta pra valer Deus está aqui Deus está aqui Deus está aqui Sinto em minha alma uma força que não vem daqui, vem do céu Há uma unção, um poder, um tocar sobrenatural que me embriaga Doce, suave, presença acelera o coração de quem o busca Quem quer adorar, Deus está aqui Deus está aqui em meio a todos nós 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 Arruma uma força que não venda aqui, vem do céu. Há uma unção, um poder, um tocar sobrenatural que me embriaga. Doce, suave, presença acelera o coração de quem o busca. Quem quer adorar, pode anunciar, Deus está aqui em meio a todos nós. É o rei dos reis, eu de Judá, filho de Davi, eu vou te adorar. Forte, poderoso, justo, Javi, filho de Deus vivo, Ele está aqui. Deus está aqui, Ele está, Deus está aqui, Ele está. Deus está aqui, Ele está, Deus está aqui, Deus está. Ele está, Deus está aqui, Ele está. Deus está aqui, Deus está Ele está, Deus está aqui, Ele está Deus está aqui, Ele está Quero ouvir você cantando Deus está, Ele está Deus está aqui, Ele está Deus está aqui, Ele está Deus está aqui Deus está, Ele está Deus está aqui, Ele está Deus está aqui, Ele está Deus está aqui, Ele está Ele está, Ele está, Ele está Ele está, Ele está, Ele está, Ele está Deus está aqui 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 E aplauda a presença dEle, porque Ele está ali, Ele está no meio de nós, amém, amém. E eu convidei algumas pessoas para estarem nesse show, inclusive vozes muito bonitas, né? Quero convidar aqui a Carol, que é do nosso coral, aplauda, por favor, receba com muito carinho, uma voz maravilhosa, lindíssima, que quis estar, eu convidei e ela aceitou prontamente estar comigo nesse show e cantar comigo. Por favor, o microfone da Carol aqui. Não tem problema, nós estamos ao vivo, né? Somos de casa. Essa música que nós vamos cantar e que a Carol vai cantar comigo, é uma música que tem, vamos dizer assim, ela tem tocado muitos corações, em todos os lugares onde eu vou. Ela faz um efeito, ela é uma música mística, é uma música que vai penetrando no coração das pessoas e ela tem um efeito de encorajá-las, de tirar o medo do coração. Então você que está com medo, que anda apavorado, né? Com os gritos, os berros, os barulhos que o mal tem feito na sua casa, escute essa canção. Deus quer, hoje na sua vida, provar para você, se Ele está com você, se Ele está perto de você, se Ele está na sua vida, não há o que temer. Vamos cantar. Vamos cantar. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Não há o que temer. Não há o que temer, se Jesus está. Não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer, se Jesus está. Não há o que temer, se Jesus está. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Não há o que temer, se Jesus está. Não há o que temer, se Jesus está. Não há o que temer, se Jesus está. Você tem medo de alguma coisa? Eu tenho. Às vezes o medo vem sobre nós, não é? E a gente fica coado, a gente até para de rezar. E é aí que o mal reina. Não tenha medo. Deus está com você, Ele te acompanha, não se esqueceu. Ele está do seu lado. Por mais escura que seja a sua noite, por mais difícil que seja o problema que você está enfrentando, não temas. Se Jesus está com você, você não precisa temer a nada. Segura na mão da pessoa que está do seu lado, canta com ela e para ela. De novo, pode ser? Canta com ela e para ela. Juntos. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Canta bem forte, olhando para ela. Não há o que temer se Jesus está. Não tenha medo. Não há força maior que a Deus pode superar Não há o que temer se Jesus está Se Jesus está Não há força maior que a Deus pode superar Agora dá um abraço bem apertado nessa pessoa Diz pra ela caminha com Jesus e vai em frente Caminha com Jesus Não tenha medo Não tenha medo Amém Obrigado Carol Vamos aplaudir Isso Eu quero agradecer ao pessoal de São José do Bar, né? Que tem ajudado o nosso coral Canção Nova Cadê o pessoal? Aê! Obrigada, viu? Nosso coral Canção Nova Que tem feito um trabalho maravilhoso na Canção Nova Vamos aplaudir mais uma vez E vamos incentivar, ajudar Obrigada Carol Deus reinará em sua vida Você acredita nisso? Eu também Vamos cantar isso Vamos cantar isso Deus reinará Eu sei que irá Eu sei que irá Em minha vida Vencerá E na sua também, viu? Deus reinará Eu sei E se eu salto a sua voz Em minha vida Em minha vida Vencerá Tudo pode parecer escuro Mas a esperança Mas a esperança Está no meu Senhor Nada A que ele A que ele Não consiga Não consiga mudar É poderoso É justo sim E eu proclama E eu proclama o vencedor Deus reinará Deus reinará Eu sei que irá Em minha vida Em minha vida Vencerá Deus reinará Eu sei que irá Em minha vida Vencerá Tudo pode parecer escuro Tudo pode parecer escuro Mas a esperança Está no meu Senhor Nada A que ele Não consiga mudar É poderoso É justo sim E eu proclama o vencedor Deus reinará Eu sei que irá Em minha vida Vencerá Deus reinará Eu sei que irá Deus reinará 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 Eu sei que irá Deus reinará Eu sei que irá Em nossas vidas vencerá Deus reinará, eu sei que irá Em nossas vidas vencerá Eu sei que irá, eu sei que irá Em nossas vidas vencerá E você acredita, você aplaude na vitória de Deus sobre a sua vida E essa vitória, gente, às vezes demora um pouquinho, viu? Às vezes a gente acha que a escuridão, que o momento difícil vai demorar para passar Mas um dia ele passa Pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado Um dia passa, viu? Um dia passa E você nem vai lembrar mais de tanto sofrimento Um dia vai passar Eu queria que você saísse do lugar E você abraçasse, pelo menos, nessa música que a gente vai cantar Umas dez pessoas que estão precisando do seu abraço hoje Vamos lá? Vamos cantar junto? Venha para cá, meu irmão Vamos lá? Dando um abraço Quem está do seu lado? Diga para ele, vai passar Deus vai vencer na sua vida Venha para cá, meu irmão Sinta o Cristo perto de você Na nossa comunhão Ele está Posso sentir a paz de Deus estar Em mim, em você, em nossos corações E aí, já abraçou? O abraço cura Faz bem É isso aí Na alegria Da alegria, então De estarmos juntos Para acontecer Na nossa comunhão está Posso sentir a paz De Deus estar Em mim, em você, em nossos corações A paz De Deus estar Em mim, em você, em nossos corações A paz Em nossos corações Em nossos corações Em nossos corações No início Vamos lá de novo Venha para cá, meu irmão Junts Venha para cá, meu irmão Sinta o Cristo perto de você Na nossa comunhão Ele está Posso sentir a paz Posso sentir a paz De Deus estar Em mim, em você, em nossos corações A paz De Deus estar Em mim, em você, em nossos corações Na alegria Na alegria, então Na alegria, então De estarmos juntos Para acontecer Na nossa comunhão Ele está Posso sentir a paz A paz De Deus estar Em mim, em você, em nossos corações A paz De Deus estar Em mim, em você, em nossos corações Quero agradecer ao Ministério de Música Canção Nova nessa noite Eu quero que você aplauda com muito carinho Os músicos Canção Nova Tiago, no baixo O nosso querido Mateus Bateria Jonas Guitarra Mais forte Eles merecem Enilson, meu irmão de comunidade Obrigada No violão Juli, nos teclados Juli, nos teclados Carol e Guilherme, no vocal Obrigada Obrigada A nossa equipe da TV Canção Nova Vamos aplaudir Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Tchau, tchau.